Na guerra contra o crime, esse policial era imbatido. Minha profissão é meu lar, pai. Até que uma ocorrência muda sua vida. O que vocês vão fazer? Chamar a polícia? Agora, ele vai sofrer as consequências de sua escolha. Nenhum código vale sua integridade e sua profissão. Conspiração Policial, nesta quinta, 11h15 da noite, no Top Cine. Conspiração Policial, nesta quinta, 11h15 da noite, no Top Cine.